Música São 7 horas e 52 minutos, o racionamento de água já é uma realidade em 8 cidades da região metropolitana de Campinas. Veja como as pessoas estão conseguindo se virar para economizar água. O nível do Cantareira continua baixando e chegou a 13,44%. O Atibaia, que abastece vários municípios da região, está com uma vazão de 1,45 metros cúbicos por segundo, sendo que a média para o mês de agosto é de 17,06. O jeito encontrado por algumas cidades para enfrentar a estiagem e a falta de água foi o racionamento. Em Novo 10, ele é feito todos os dias, das 9 horas da noite às 10 da manhã. Em Saltinho, das 8 da noite às 3 da tarde. Vinhedo, Rio das Pedras, Cordeirópolis, Cosmópolis e Santo Antônio de Posse também estão fazendo rodízio. Em Valinhos, por exemplo, ele acontece duas vezes por semana, durante 18 horas por dia. Em seis meses, desde quando o racionamento começou, foram economizados 1,4 bilhão de litros de água, o que equivale ao abastecimento de dois meses na cidade. Depois de alguns meses de preocupação, Valinhos respira um pouco mais aliviada. Com o racionamento e a ajuda da população, a água que entra no sistema tem sido suficiente para abastecer o município. Porém, não sobra. Toda água que entra, ela é tratada e distribuída. Não está sobrando nem faltando hoje. Os mananciais, os reservatórios entraram em equilíbrio. Embora tenha o racionamento, mas a conscientização das pessoas foi o essencial. Todo mundo está sabendo, as pessoas sabem. Nós mandamos mensagem através dos jornais da cidade, mídia regional, na conta de água foi informação também. Então, todo mundo está sabendo que precisa economizar água. O que a senhora tem feito para tentar economizar? Aqui em tal não se lava mais. É difícil a gente pegar água de máquina para jogar, ainda mais sem cachorro. É difícil, mas não estou lavando. A gente usa a água da máquina, quando lava na máquina, lava no tanque a roupa, vai abrir a torneira, vai escovar o dente, abre, depois fecha. Eu deixo juntar a roupa, depois eu lavo uma vez por semana só, banho rapidinho. Até o fim desta semana, a quantidade de água recebida na cidade deve aumentar em 5% com duas novas captações. Uma no córrego Ponte Alta e outra no Invernada. Ao contrário de Valinhos, que conseguiu amenizar o problema, em alguns lugares a situação é crítica. Em Arthur Nogueira, a água da represa que abastece a cidade está quase acabando. E segundo o serviço de água e esgoto, se não houver economia, é suficiente para pouco mais de 10 dias. Em Itu, o problema é ainda mais grave. Em alguns bairros, a água só chega a cada dois dias. Bares e restaurantes têm contratado caminhão-pipa para abastecer a caixa d'água e poder continuar funcionando. O Ministério Público sugeriu que o município decrete estado de calamidade pública para que então possa contratar serviços de abastecimento sem precisar fazer licitação. A Prefeitura de Itu informou que medidas emergenciais foram tomadas para amenizar a situação como a compra de quatro poços particulares para ajudar no abastecimento da rede pública. E pelo menos 4 mil trabalhadores rurais devem ser demitidos com a antecipação do fim da safra da cana de açúcar na região de Piracicaba. As lavouras têm sido prejudicadas pela falta de chuva. Sem condições para se desenvolver, a cana produz menos açúcar. Com a estiagem, a previsão, que era de 139 quilos de açúcar por tonelada, caiu para 120. A indústria açucareira não fala oficialmente, mas é provável que o consumidor sinta este aumento no bolso, não só no açúcar como também no álcool combustível. E a falta de chuva também já afetou a produção e a qualidade de sementes no Instituto Agronômico de Campinas. A cultura do trigo foi uma das mais prejudicadas. A queda na produção foi de 70%. Além disso, o tamanho e a qualidade dos produtos das plantações também foram afetados. Os responsáveis são o excesso de calor e a falta de chuva. Até julho deste ano, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, choveu 416 milímetros, sendo que a média destes sete meses fica em torno dos 800. A estiagem tem prejudicado tanto os agricultores quanto os pesquisadores que geram novas variedades de sementes. Para se ter uma ideia, a plantação de trigo no IAC, que nesta época do ano tem em média um metro de altura, está assim. Não ultrapassa os 30 centímetros. De janeiro até agora, a média histórica indicava para Campinas 800 milímetros. Nós só tivemos 416, ou seja, choveu 50% do esperado. E também com essa baixa precipitação, os aumentos de temperatura são maiores. Então você tem um efeito combinado da falta de água no solo, o estresse hídrico, com a temperatura também, de uma certa maneira, elevada, que prejudica a cultura. Para tentar amenizar o problema e dar conta da demanda dos produtores rurais do estado, o IAC está plantando sementes em outras cidades, como Tatuí, Itapeva e Ribeirão Preto. De uma maneira geral, você desafoga a pressão sobre a produção de sementes aqui em Campinas, que foi prejudicada. Então você consegue produzir em outros locais esse processo. Ainda segundo o INPE, a chuva só deve voltar com força em outubro. Embora choveu há 10 dias atrás, são chuvas razoáveis, mas não recuperou a umidade do solo. Só no litoral, nós tivemos chuvas elevadas, que podem ter recuperado, mas não temos áreas agrícolas no estado, mas áreas de meio ambiente, áreas de pluricultura. Essas regiões, que nem Tatuí, Itapeva e Itapetininga, já são regiões mais altas, onde tem um clima mais ameno. Ribeirão Preto, onde tem uma talvez maior facilidade para irrigação, mas a situação hídrica é crítica em todo o estado. Muito bem, vamos conferir agora a situação das rodovias que servem a nossa região. Temos imagens aí do sistema Ianguera Bandeirantes, quilômetro 61 da Ianguera. Situação tranquila aí para o condutor, esse é o 109 da Ianguera, já entre Campinas e Sumaré. É, tráfego ali um pouco mais carregado, mas sem pontos de lentidão. Você vê aí a chegada complicada à capital paulista pela rodovia dos Bandeirantes. Esse é o quilômetro 13, você vê aí que os carros já começam a se aglomerar ali por conta de reflexos nas marginais, trânsito intenso nas marginais. Esse é o 19 da rodovia dos Bandeirantes, dois ônibus parados, mas está no acostamento, não atrapalha as outras faixas de rolamento. Aí é o 103 da rodovia dos Bandeirantes, situação tranquila para o condutor que trafega por este trecho em Campinas. Visibilidade excelente em toda a malha viária regional. Muito bem, com esta informação nós vamos encerrando o Acontece Regional de hoje. Você fica agora com o Café com Jornal. Muito obrigado pela companhia, pela audiência. A gente volta amanhã a partir das sete e meia da manhã. Tchau. Tchau.